Desfazem a mala feita para a partida. Fernando Pessoa. Desfazem a mala feita para a partida. Chegaste a ousar a mala? Que importa, desesperar ante a ida, pois tudo a ti iguala. Sempre serás o sonho de ti mesmo, viste tentando ser. Papel rasgado de um intento a esmo, atirado ao descrer. Como as correias singem tudo o que vais levar, mas é só a mala e não a ida que há de sempre ficar.